Fala galera que curte o PCFact, vocês já devem ter reparado que apesar de o dólar estar subindo, o preço das placas está descendo. E as lojas brasileiras estão repassando isso para vocês. Eles estão reduzindo os preços de acordo com a redução do fabricante. E aí, cara, vem aquela questão. Por que estava caro? Não era por causa das lojas. E todas as lojas, todas, baixaram. E baixaram juntas. Lógico, algumas lojas com maiores estoques, como eu já expliquei em um vídeo anterior, demoram mais. Mas também quando chega o novo estoque, elas vêm lá embaixo, elas vêm arrasantes. E vêm com muita coisa. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte. Isso começou depois que a nossa querida NVIDIA lançou uma peça de marketing chamada NVIDIA Restocked. Ou alguma coisa assim. Como se a NVIDIA estivesse se vangloriando pelo reabastecimento das placas de vídeo. E aí eu vou entrar de novo naquela discussão que é, assim, nata do direito brasileiro empresarial, que tem como princípio que o risco da operação, o risco do negócio é do empresário, não é do consumidor, não é do público. Então, na letra da lei brasileira, teoricamente, a NVIDIA não deveria ter reduzido a produção e aumentado o preço. Ela deveria ter investido mais na produção para que o preço se mantivesse, para que ela garantisse um mercado mais igual. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito. O mérito que eu quero, de fato, entrar é no fato de que agora há rumores de que a NVIDIA está cancelando pedidos para a série RTX 40 por conta da baixa demanda. E essa baixa demanda, gente, se dá por conta da fuga em massa da mineração de Bitcoin, altcoin, etc. E aí fica evidente que esses caras eram um player fundamental para a estratégia da NVIDIA e também da MD. Não vamos tirar a MD, eu falo a NVIDIA mais por uma questão de, de fato, ela ter sido o centro dessa confusão por ser a que mais vende. Ela vende quase que 80% do mercado. Então, assim, NVIDIA, deixa de ir, não me toque, porque você é a dona do mercado, então é você que a gente está falando. E aí o que acontece, pessoal, é que quando o cenário muda, e aí você vê hoje RTX 3080 a 5.000 e pouquinho, RX 6900 XT a 5.000 e pouquinho, 5.999, e a galera não está comprando, não é somente porque a mineração acabou, mas é porque também, gente, já deram dois anos aí de RTX 3.000 e RX 6.000, o pessoal não quer mais. Daqui a pouco os caras estão dizendo, ah, bicho, vai sair a porcaria da RX 7.000 e da RTX 40, eu vou comprar essa porra, por quê? E aí, diga-se de passagem, elas não estão tão baratas quanto estavam em 2020, tá? Em 2020 o preço mais barato que eu vi de uma 3.080 foi 5.499 ou 5.399, tá? Só que dois anos atrás, nós estamos falando de uma inflação de 11.75% de 2020 para 2021, de 2021 para 2022 até o momento, nós estamos com, acho que é 10.74 ou quase 12%, eu não lembro ao certo. Mas é nisso aí, né? 11% no ano, 11% no outro, vamos dizer a média aí. E aí, cara, se você for pensar o que você compra hoje com 5.299, que foi o preço que eu vi da 3.080 da última vez que eu consultei, com o que você comprava em 2020 com esse valor, você para para pensar, bom, realmente 5.200 reais hoje é muito menos dinheiro do que era naquela época. Então, elas não só estão mais baratas de forma absoluta, ou seja, preço versus preço, como elas estão mais baratas quando você compara o valor do dinheiro hoje. Então, é um bom momento para você comprar uma RTX 30 ou uma RX 6000? Sim, é um bom momento se você for comparar os últimos dois anos, que aí você vai passar a fazer parte de uma espécie de nova ordem de performance de placas de vídeo, que a gente não fazia na série 2000, que foi terrível em termos de evolução. Mas se você pega uma 3.080, você vai ter um salto de qualidade excelente, né? Uma performance fantástica. Mas, se você pensar que isso pode ser basicamente o mesmo salto, ou até maior, na próxima geração pela concorrência que a AMD pode estar oferecendo pela NVIDIA, de acordo com o vídeo que eu fiz agora recentemente, que vocês podem acompanhar no canal, vou deixar aí o link na descrição, ou o cardzinho pintando aqui para vocês. Aí você para para pensar assim, peraí, essa RTX 30 é bacana, top, mas a RTX 40 não deve demorar muito a chegar e... Eu não entendo por que comprar a RTX 30 agora. E provavelmente, como muitas pessoas estão pensando nisso, eles não estão comprando mesmo. Ocorre, pessoal, que o meu receio, e eu falei isso num vídeo meu de uma outra rede social aí, que eu não quero falar, em que o meu palpite é que como a NVIDIA já está bem adiantada na série nova, e a AMD parece que só vai lançar em outubro e novembro, a NVIDIA deve lançar agora, julho, agosto, uma RTX 4090, exclusiva, performance de, vamos dizer, dobro da 3080 ou dobro da 3090. E aí, cara, todo mundo vai, nossa, que placar forte, que placar foda, Roda 8, Car, Ray, Trace, Pack, Trace, isso aqui, pá. Mas ela vai estar com pressão lá em cima, a 4090. Para dar aquela história assim, bom, estão convivendo com a RTX 3080. Vai dar aquela noção de, bom, as RTX 40 vão ser caras para caramba. E aí o que acontece? A molecada toda cai em cima. Pou! Das RTX 3000. Já pensando assim, é, cara, esse negócio de RTX 4000 vai ser caro para o inferno. Só que, quando vier a placa da AMD, que deve vir num patamar normal, e quando eu digo normal, gente, é o preço anterior, 699 dólares, 649, coisa assim, né, na flagship, com a inflação, ou seja, 23, 24% acima, o que, se eu não estou enganado pelos meus cálculos, uma vez que eu fiz, desculpa se estiver errado, podem comentar se eu estiver, dava em torno de 849 dólares, ou seja, isso aí vai aumentar o preço. Se hoje a gente está vendo aí por 5.299, mais 10%, 20%, vai dar em torno dos 6.500, vamos dizer assim. E aí, só que, cara, a 4080 deve ser muito próxima da 4090. E é esse que é todo o gatilho do negócio. Quando sair a 4090, não compre essa parada, cara. Ela vai sair cara, é assim mesmo, e aí a 4080 vai ser um tiquinho abaixo, né, até para dar uma defasagem para poder ter uma 4080 Ti no futuro, a depender de como a AMD venha concorrendo com a NVIDIA. E aí, cara? Fica aqui para vocês, uma coisa que eu tenho na minha cabeça em relação a isso. A NVIDIA, hoje, diminui a sua produção. Por quê, pô? Tipo, vocês não tiveram lucro exorbitante nos últimos dois anos com a mineração justamente pela falta de produtos, cara? O que custa, sabe? Dá um pouco para a gente, enche o mercado, barateia o negócio. Sabe, é... Não sei, cara, sinceramente, assim, eu entendo, e muita gente até defende nesse aspecto de dizer assim, ah, mas... é uma empresa, ela vive do lucro. Cara, se você ainda está nessa ideia de que a empresa vive de lucro e ponto, acabou, e dane-se o resto, bicho, você ainda tem muito, muito, muito que trabalhar ainda, muito que crescer em termos de mentalidade negocial e organizacional. Porque, eu entendo, logicamente, que a empresa precisa sobreviver, precisa ter um lucro, precisa ter visão de futuro, né, precisa ter projetos, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ter um público sustentável, mantido, fiel, né? Eu acho que qualquer um que estuda um pouquinho sobre questões de... questões empresariais vai entender que existe um relacionamento a se estabelecer com o cliente que é muito mais importante hoje do que você simplesmente vender um produto e tchau, e acabou. E aí, tanto é que, por exemplo, a questão do telemarketing, né, por um tempo, robotizaram o telemarketing no intuito de aumentar a eficiência do telemarketing para que as pessoas pudessem ser atendidas mais rápido, porque essa era a grande reclamação de quem? Do público. E aí, robotizaram o negócio, e aí o público começou a se atender rápido, mas dizendo assim, poxa, não adianta vocês me atenderem rápido se o cara não é uma pessoa. E aí, agora tem essa tendência de humanização do atendimento. Então, acaba que, no fim das contas, gente, é isso que mantém a relação. É o humano, é o contato, é a vontade de continuar naquilo, e isso precisa de um pouco de tato. Não é mais simplesmente, pago o quanto eu estou pedindo e acabou, muito obrigado, até a próxima. Então, fica aí o meu pensamento a respeito dessa questão. Acho que eu recebo isso com até certa estranheza. Lembrando que isso é só um rumor, a gente não pode crucificar a NVIDIA por isso. A gente, na verdade, independentemente do que aconteça, se de fato a NVIDIA mantiver um preço bom nos seus produtos, com uma performance boa, com um consumo por ótimo, uma performance por ótimo excelente, ninguém vai falar nada, cara. Ninguém vai falar nada. Agora, se vier a historinha, é porque não tem a produção, é porque a galinha está espirrando, é porque... Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Tem que ser barato, bom e ter nas lojas. Não tem mais desculpa. A gente aceitou uma geração, inclusive eu tive uma discussão no Twitter, discussão assim, debate, né? Informando, uma pessoa dizendo assim, tipo, não, vai ser caro e vai ser muito mais caro do que a série atual. Cara, se for, é o fim do PC Game. Eu mesmo falei, se for isso, se uma 3.080, 4.080, desculpa, custar 1.500 dólares, acaba o PC, acaba, acaba. Acaba o PC Facts, a gente muda de assunto, faz outra coisa, entendeu? Dá outro norte pra esse negócio. Porque, porra, pagar 1.500 dólares num produto, como uma 4.080, por mais que renda do jeito que for, cara, não tem onde inventar coisa pra que ela lhe custar 1.500 dólares num produto que não é pra ser o top, né? Mas, enfim, fica aí o meu pensamento, o meu raciocínio, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, caso vocês gostem desse debate mais técnico, dessa abordagem um pouquinho mais ampla, que a gente possa conversar livremente, e, lembrando, o comentário aqui vai estar aberto, eu respondo muita gente, inclusive respondo em outras redes sociais, se vocês quiserem me visitar lá, eu vou ficar muito agradecido mesmo, muito feliz em receber vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, e até o próximo vídeo.